Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sousa e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Deathslinger Que eu vou aqui com essa build, certo? Que é a buildzinha que eu mais gosto de usar pra ele, tá bom? Pra mim é uma das melhores builds pra ele, aí funciona muito bem, é muito boa E o intuito aqui desse vídeo é irritar esses caras mesmo, usando uma buildzinha legal e vendo o que dá nas partidas, mano E o foco dessa build é um monitor build, basicamente, como o Deathslinger é 4.4, a velocidade dele é 4.4, ao invés de ser 4.6 O raio de terror dele também é menor, então eu botei um perk que diminui ainda mais o raio de terror Então eu chego e os caras nem veem que eu tô chegando e é muito bom esse perk, os caras estão pegos de surpresa com um tiro do nada E funciona muito bem, velho, então o intuito desse vídeo aqui é usar esse perk e você vê como é que é efetivo nele, mano E eu vou com esses dois addons aqui, tá bom? Basicamente um deles é pra quando eu erro um tiro e aí eu volto mais rápido E o outro é pra eu recarregar mais rápido, quando eu tenho que recarregar ele recarrega muito mais rápido Então é muito bom esse addonzinho aí também, o combo dos dois é uma delicinha de usar pro Deathlinger Então basicamente vamos jogar aqui com o Deathsling, vamos dar uma aterrorizada nesses caras, mano Porque esse killer aí, não, quem que gosta de enfrentar um dessas linhas? Ninguém gosta, é muito chato Tu tá lá, aí ele vai, tu tá machucado, aí ele vai te dar um tiro assim, bum Daí ele vai te puxando, aí tipo, tu sabe que tu vai cair, tá ligado? Só que tu tá lá, sendo puxado Nossa, é muito chato, cê é louco, velho Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Defina esse mapa aqui, vamos ver como é que a gente se sai, mano Cês vão ver que ele é o terror do survival Só de eu olhar pro survival, o survival já fica dando zigue-zague, morrendo de medo de eu atirar Que eles não sabem nunca qual é a hora que eu vou atirar, então Dá pra tirar muito proveito disso, tá ligado? Vambora, vamos ver se tem gente pra cá já Se tiver seria lindo, que ali é uma zona... Tá, eu tô no monitorabil, então eu vou vir aqui do nada assim, ó Ah, droga, ele viu Opa, já conseguimos aqui a fanguizinha Vambora, toma a fanguizinha, beleza, eu consegui o primeiro hit Pena que ela era obsessão, então eu vou fugir pra cá Dá um pouquinho, volto Beleza, ela vai ter pro lado da janela Já que a gente puxa ela, vamos ver se a gente consegue... Não vai conseguir, nós Ai, conseguimos, perfeito, vambora Já conseguimos uma down muito importante aqui Eu fui de go pra lá E agora eu volto aqui do nada Caramba, pera, o cara voltou pra cá Ele veio pra cá mesmo Que cara, estranho, velho Nossa, quase que a gente ia acertar Vamos pegar ela aqui, então Sem problema É bom que a gente já pega a obsessão Já consegue o ganchinho dela, tá ligado? E aí a gente depois vai ter que ignorar ela Porque a gente vai pegar muita stack do save the best, né? Pra poder ter a chase rapidona Inusitada Vambora Adoro essa build aqui pra ele, mano Eu acho que a minha favorita aqui pro... Death's Linger é essa build Nossa, o gen já tava bem avançado, hein, mano Caramba, velho A partir de acabar de começar Se eu não viesse aqui no gen Eu ia tomar esse gen já Se eu achar outra pessoa no caminho e tal Eu já ia tomar o gen na minha cara Tinha um cara ali em cima Tô com muita preguiça de ir nele Já salvaram a mina Então eu vou voltar Eu imaginei que fossem salvar já Se pá, até o Jake mesmo que salvou Vamos ver Eu tô com o meu terabuse Então eles não vão ver que eu tô chegando Vou puxar ela de novo Eu quero dar hit em alguém, isso Perfeito Não precisava ser nela Precisava só ser em alguém Deu bom Uh, vambora Concentramos aqui Já conseguimos levar o Jakezinho Perfeito, mano Perfeito, velho Tem um cara aqui Então vamos vir aqui nesse cara aqui Só pra tirar ele daqui do gen, pelo menos Vamos ver Perfeito É um David Ele já saiu correndo pra lá Vamos ver o que ele vai fazer Pra porta Nossa, ele desviou na hora, velho Será que eu puxo ele por aqui? Nossa, isso foi muito quase Tá, vamos pegar ele aqui então, vai Tentamos, né, velho O que importa é tentar, fiote Bom, aqui não tem Não é o basement Então eu vou botar no mesmo Que eu acho que eu botei a mina mesmo Que eles vão estar acabando Esse gen aqui na minha cara Esse pá, vamos ver Ó, tá bem avançado Mas eu acho que eles não acabam, não Eu não sei nem se eles vão estar aqui, de fato Eu sei que tocaram no gen, pelo menos Não, tinha gente aqui sim Inclusive é um cara machucado, velho Arriscando demais, fiote Ó, eles desviando, ó Ó, eles desviando Vem cá, amiguinho Será que eu consigo? Uou, nossa senhora Que sorte da pembra desse cara, mano Aqui a gente beita ele Vambora Já conseguimos aqui a down Vamos ver se tem alguém pra cá Hum, tinha Bom, aparentemente o cara não tá aqui Mas pode ser que ele esteja pra salvar no pallet Não, ninguém aqui Tá safe Também, também Vambora Engancho esse pipo aqui Perfeito Agora vamos voltar naquele gancho lá, mano Vambora Usando o jogo psicológico, velho É muito legal Esse killer aqui Você tá maluco, mano Ok, tá Eu vou Eu não vou nem estar o gen Que eu vou chegar com a monitora build aqui do nada Oh, olha esse tiro, meus amigos Olha esse tiro, meus amigos Vambora Toma, feng Só que eu não vou atrás dela É Porque ela é obsessão Eu vou perder stack Agora eu vou ter que ir atrás dela mesmo, vai Ó o jogo psicológico, ó o jogo psicológico Ó o jogo psicológico Ó o jogo psicológico Aqui, ó Ó, ó Nem prestei do tiro Os caras ficam pra lá e pra cá, tá ligado Querendo desviar do tiro E eu só fico andando Apertando W tranquilo atrás deles Esse killer aqui, mano Meu Deus do céu, velho Se tem alguma pessoa que gosta de enfrentar ele Essa pessoa pra mim É doida Tá ligado? Porque, meu Deus Que insuportável esse killer, mano Ok, vambora Tá, tem dois caras naquele gen Se pá, que eles vão acabar Que tava por volta de 60, 70% Então eles devem acabar Ou yeah Tava os dois colados ali Pra fazer 30, 40% de um gen É 15 segundos Ó, acabaram mais um Já foram 3 gen na minha cara Ah, eu tentei um hitzão Acho que eu não vou nela Acho que eu vou vir no David Ah não, pera Agora eu não achei o David, mano Ué Ah tá, ela veio pra cá Ok, já consegui um hitzão dela aqui Não tem looping aqui, mano Não tem looping Não existe looping aqui, né Contra a Deathling Muito difícil, mano Muito difícil Tá É, provavelmente eles vão descer Pra salvar aquele cara lá A Nia vai querer pegar a distância E eu vou voltar aqui no basement agora Porque com certeza Já vai ter alguém lá embaixo salvando Vamos ver Hum Não, ainda não Que estranho Pode ser que ele deixe o cara morrer então Ó o Jake aqui do nada Um Jake, velho Ok, já conseguimos Tiro Tirozão dele bolado Vambora Aqui já vai a segunda Enganchada do Jake, mano Tem que pegar as stacks, velho Acabou que eu fui na mina Nossa, pior que não vão salvar ela Salvem ela Pelo amor de Deus Não salvaram, velho Ok, mano Ok Eles prefiram não ficar fazendo gen Do que salvar o cara do gancho Pra tu ver o gen rush, filho Os caras abrem mão de salvar os amiguinhos Pra fazer gerador, mano Você tá ficando, é louco Ele acabou aquele gen lá da Sheck, né Tá Ele tá pra lá Foi a segunda do Jake Tá, agora vamos dar uma linha pra cá então Que se a Nia vai tá aqui Fazendo aquele gen ali Ou aquele Mas eu acho que ela vai tá nesse aqui Vamos ver Também não Caralho, velho Cadê esses caras, mano Cadê essas lendas, velho Opa, tem um cara lá Ah, o cara abriu a hatch e fugiu Tamo junto, velho Ah, mano Os caras abriu a hatch e fugiu Vem, velho Ah, mano Caralho, velho Ah, ok, né Tem nem muito o que fazer Ô, sua Mônica do caralho Vou te deitar na porrada Se eu voltar aí, hein Vai tomar no f*** Filha da p*** Ok, bora lá Bora lá, velho Pântano do Remanso Vamos ver Vamos usar nosso jogo psicológico aqui Vambora Vamos ver se a gente consegue acertar já o gen Que as pessoas estão Eu acho que eu já achei alguém aqui Se não me engano Acho que tem alguém aqui Sim Não, não tem Eu viajei, velho Parecia uma fengue Não sei porquê, mano Nem tem fengue na partida Opa, tem um cara aqui Perfeito, mano Será que eu já puxo ele por aqui? Uh, vambora Eu não vou conseguir o hit em si Mas já consigo deixar ele machucado Vambora Perfeito, perfeito tiro, mano Tudo que a gente precisava, velho Será que a gente consegue pegar ele rápido, mano? Porque a gente já já vai tomar algum gen Será que ele correu pra lá? Não Acho que eu vou sair dele, velho Uh, vambora Aqui também não vamos conseguir o hit Mas o tirinho já tá garantido Vambora O tirinho não, né O... Ele ficando machucado já tá garantido Bom O monoterapia é muito bom por causa disso, mano Do nada eu dou um tiro Os caras nem viram onde é que eu tô E já tomam um tiro na cara, tá ligado? Ok, já consegui um baita aqui o Chris O Chris eu vou dar a volta por aqui Vamos ver se vai dar certo Geralmente os caras correm pra esse lado Não, ele correu pro outro lado mesmo Droga Ok, tá Tá o Leon lá O Chris tá pra lá, mano Tô no Resident Evil aqui no bagulho, fio Ainda bem que eu saí daquele chive Que já tava dois caras avançando no gen, tá ligado? Nossa, mano Isso foi tão por pouco, véi Que, meu Deus Ele tá de rasque, fio O Steve tá aqui ainda Ele tá aqui mesmo Ele tá aqui mesmo É o Steve Só que ele... Ok, consegui o hitzão nele Perdi a dois stack Mas e a vida, velho Vamos tentar derrubar esse cara aqui O mais rápido possível Olha o jogo psicológico Ele deu um dead hard Nada a ver Pena que eu errei o tiro Não deu... Uaah Droga, véi Quase que eu acertei, mano Droga, velho Essa dead hard dele até que foi útil pra ele, mano Porque ali eu ia conseguir, véi Bosta, mano Será que tem gente ali em cima? Já puxo daqui Ou não é que tem gente aqui em cima mesmo, velho Vamos subir, mano Vamos não deixar esses caras fazerem, gente Vambora, vambora Do nada eu vou chegar aqui, ó Monitor Abuse igual, viu? Os caras não conseguem ter tempo de reação de sair, mano Eles acham que eu tô longe Quando ele vê eu tô muito perto, mano Monitor Abuse é muito forte pro Death Slinger Tipo, muito forte mesmo, velho Ah, achei que aqui daria, véi Droga Arrisquei um tiro que não precisava ter arriscado, né, mano Ok, agora já conseguimos Ninguém espera que eu vou recarregar tão rápido e já atirar, tá ligado? A gente mira certo, os caras não tem Não espera nada, mano Bom, vambora Ele já conseguiu se retar Provavelmente estavam os três juntos Então eles nem estavam fazendo gen Então tá safe Depois tenta distribuir hit de novo Que se eles ficarem toda hora tendo que se resetar A gente ganha a partir daqui A gente não faz em gen, tá ligado? Bom, vambora Começamos bem nessa aqui Não tomamos nenhum gen ainda Então a gente começou bem Só que agora vai ser o primeiro ganho Só agora, né Mas ok, vambora Ah, no base O base é um lugar complicado O cara já subiu aqui de novo Pra tentar acabar o gen, véi Meu Deus do céu, mano Ok, já vou atirar nele aqui Eu vou fazer isso aqui Ah, mas se bem que eu tô Ah, não, eu tô com dois stacks Então eu vou deixar ele machucado só assim mesmo Vambora Vai embora daqui, miguinho Que fazendo isso eu não perco o stack do save the best Porque eu não vou estar dando um hit, tá ligado? Ele saiu pulando Será que daqui acerta ele? Não, pior que acerta, mano Pior que dá pra acertar, véi Que viagem é essa, mano? Ok, vai Vou quebrar essa pallet aqui Que até que é uma boa pallet Ah, acabaram outro gen lá Eu não sei como eles não vieram salvar a mina ainda Era porque eu tava aqui Mas eu tava na parte de cima, né? Tipo, será que eles tavam os dois naquele gen ali, véi? Ou um só acabou? Agora eu não sei, véi Vambora Vamos dar uma linha por aqui Nossa, ele viu que eu tava mirando, droga, véi Ok, mano Nossa, já foi mais um gen Você tá maluco, mano Os caras não tão salvando mais ninguém do... Do gancho, não Eles tão querendo fazer gen, véi Tá louco, mano E aí, Steve? Agora, infelizmente, eu vou ter que... Eu dei o tiro porque ele tinha dead hard Vou ter que dar o hit nele Meia-meia-vida, né? Fazer o quê? Agora, se a mina entrou no struggle Pois é, era um mole Achei a mina entrar no struggle logo no início Isso é bem complicado Porém, já conseguiram adiantar dois genes agora, mano Ok Primeiro ganchinho do Steve Tô no terceiro gancho da partida Porque a mina entrou no struggle, né? Tá, eles vão correr pra lá, talvez, pra conseguir tentar resetar a Maggie Nossa, agora ele me viu Ele tava de olho, né? Já tomou um tirão de lá Nossa, como não acertou, véi Como não acertou, mano Ai, droga Eu consigo acabar, droga Eu tentei, velho Mas acho que tava os dois aqui, viu? Eu tô ouvindo ele aqui Oh, yeah Toma, amiguinho Vambora Ele vai sair pulando, né? Ok Vamos recarregar já E vamos descer, mano Ah, ele pulou Ele foi pra esquerda, tá? Ele jogou certo aqui, mano Será que eu comito o Chase nesse cara? Ou eu vou olhar o gen, velho Eu não sei, mano Eu acho que eu vou comitar o Chase nele Eu acho que eles vão querer se resetar agora Ele vai subir aqui Oh, yeah Será que ele consegue bloquear? Ele consegue Ah, eu não consegui nenhum hit Droga, mano Tentei acertar o Chris, velho Mas ok, vai Ele conseguiu proteger bem Não tinha muito o que eu fazia aqui, mano Ele deu de cara com o Linho Aí, deu sorte demais, mano Oh, yeah Conseguimos puxar Ele vai conseguir se prender Eu não vou conseguir Esse hit, eu acho Ou vou Ai, não Era pra ter dado o hit, velho Droga, mano Mas ok É bom que agora ele tá no Mange Em casa Eu não vá conseguir pegar ele Ele já vai ter que se remendar A gente já ganhou um tempinho aqui, mano Vou olhar aqui por cima pra ver Nossa, não sei como não pegou, velho Ok, vai Vamos olhar a G, então, mano Caralho Isso aqui tá tenso Não tá fácil, não, mano A gente tá comendo solto O fiote Tinha um cara pra cá? Não, mas eu já vi o Chris pra cá, velho Olha o Chris ali Vambora, vambora Sem errar tiro Sem errar tiro A gente não pode errar tiro, velho Erramos Não, 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 não Aqui era complicado de acertar, mano Mas vambora Vamos sair Que ali nem tem gen A gente tem que olhar os genes, velho Tem que preocupar nos genes agora Não tem que pegar uma chase aleatória No lugar aleatório Vamos olhar esse gen Eu dou aqui Que eu tenho quase certeza que vai ter alguém aqui Talvez quase acabando, inclusive É, tá bem avançadão Só que o cara foi embora muito antes Não sei como ele foi embora muito antes Porque eu tô comendo Torabius Essa mina já morre no gancho Se eu conseguir Aqui o dela vai ser muito importante Pra partida Vambora Aproveitar que eles deixaram ela entrar no estrogo Porque eles são as lendas vivas Eles prefiram ficar fazendo genes, mano Então vamos punir eles por causa disso agora, velho Pra eles nunca mais deixarem alguém entrar no estrogo assim, fiot Tá tudo bom, miguinho? Ele fez isso Pra poder Eu não ir atrás dela Mas não tem problema É a vida A gente já consegue uma pressãozinha aqui E a gente consegue Continuar indo atrás dela De qualquer forma, tá ligado? A gente engancha ele E vamos atrás dela, tá ligado? Ela correu pra lá, tá vendo? Tinha um cara pra cá Acho que ele voltou O gene tá um pouquinho mais avançado Porém Eu não vou nem me dar o luxo Eu só vou atrás dela mesmo Nossa senhora Eu achei que esse ia pegar, velho Recarrega rapidão Ela não vai esperar isso Tipo Nossa, eu nem sei pra onde ela foi, velho Nossa, acabaram mais um gene lá, mano Meu Deus, velho Meu Deus Isso aqui tá muito difícil, mano Fiquei que vou atirar Pra ele ficar tentando desviar Só que eu vou dar só um hitzinho normal agora mesmo Perfeito Hitzinho normal que serve the best Depois dar o tiro é muito forte, mano Eles vão estar aqui se curando Beleza Eu vou deixar o Steve machucado Perfeito Tá Ahn Tá, o Steve correu pra lá Ah, por que que eu olhei pra Simão, velho? Você é louco? Eu não vou no Steve, mano Ou será que eu vou? Tá, tem um Leon pra cá Tem um Steve aqui Nossa, nós acertamos, velho Droga, mano Carai, tá A Meg tá pra lá Agora acho que é hora de comentar na Meg, mano Eu preciso tirar alguém da partida o mais rápido possível Vambora Vambora Tá, tem dois caras aqui Vou dar a volta por aqui mesmo Eu não vou nele Eu vou na Meg Porque ele não quer que eu vá na Meg Ok, ela só correu reto Então aqui eu vou conseguir derrubar ela Ele vai tentar prender O pior que ele vai conseguir, mano Ok, velho Ok, 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 ok Eles não querem que eu mate a Meg Eles estão em SWF, claramente Mas aqui a gente vai matar a Meg sim Vai vir um Leon agora tankar pra ela Ok Esse parque ele vai querer salvar na lanterna E daí eu vou E pego o Leon também agora Ok, vai Vamos só pegar ela aqui então Perfeito Eles não vão conseguir salvar na lanterna Então aqui É GG pra essa Meg, mano Conseguimos remover alguém da partida O Leon vai ter ido curar o Chris Pode crer Porque eles estão em SWF Então não tem muito o que fazer Ok Não tem ninguém naquele gerador O Chris correu pra cá Será que eu consigo pegar ele aqui? Nossa senhora Como não pegou, velho Calma, cadê o Gen? Tá Tem um Gen ali O outro tá aqui E o outro tá lá Tá, o Leon já tá lá Então vamos olhar aquele Gen agora, mano Vambora Nossa, se esse Hit pega no Chris, velho Meu Deus do céu, mano Ia ser tão incrível Eu posso comentar um pouco a Chase nele aqui? Opa Tudo bom, Steve? Tudo certinho, meu maninho? Ok Tô com 5 stacks Parece que eu consigo derrubar ele rápido até Oh yeah Ninguém espera que eu vou voltar tão rápido assim, mano Já vamos conseguir aqui Perfeito Vambora Agora, velho Vamos recarregar essa Pemba, velho Beleza, só falta até chave nessa aqui Ih, será que ele salva na lanterna? Não, acho que ele não ia ser tão audacioso assim, não Porque se eu consigo Do Redounds agora Era GG pra esses caras, tá ligado? Bom É a segunda do Steve Infelizmente é a segunda dele Mas ok Ih, o cara entrou no armário Tá, tô os dois ali Os dois entraram no armário Já saíram do armário Porque eles entraram no time errado Então eles sabem que eu vi, tá ligado? Ah, é lenda do Barbecue e Chili, velho Ah, é lenda, mano Tem um cara que eu nem enganchei ainda, mano Eu acho que é o... Eu não lembro agora Eu já derrubei uns caras Mas eu não enganchei todo mundo que eu derrubei, velho Acho que foi até o Chris, mano Bom Eles saíram do armário e sumiram, velho Não, eles correram pra cá Nossa, eles foram rápidos, velho Eles já deram a volta rápido Eu vou voltar no gancho então Que eles vão estar lá salvando provavelmente, velho Duvido nada, mano Os caras deram a volta rapidão, velho Nem vi nada Você é louco, velho Ok Não tô vendo ninguém, mano Eu vou dar um chute nesse girador aqui Pra voltar ele inteiro Eles vão estar salvando o Steve Não faz o menor sentido, mano Como eles sumiram? Como é que eles conseguiram sair da check sem eu ver? Ok, eu vou puxar ele aqui mesmo Com o tiro Porque ele não ia tentar desviar Ele só ia reto Então não ia ter como Eu dar o hit assim tão fácil Eu não vou cometer chase nele ali Porque ali nem gen tem Então Eu vou voltar pra cá Que é o lugar onde tem gen E o lugar que ele vai estar salvando também Tem battle time Ele correu pra lá justamente Pra eu não ir atrás do Leon Porém a gente vai atrás do Leon sim, Fiat Ok, perfeito Se vim salvar Eu vou dar o hit Eles não vão conseguir Nem tentaram vim salvar Então aqui já consegue A segunda enganchada do Leon Quer dizer, a primeira Era o Leon que eu não tinha enganchada Pode crer Eu derrubei o Leon mais oito vezes Mas eu não enganchei Ou será que eu nem derrubei ele? Nem lembro agora Ok, um correu pra um lado O outro correu pro outro Eu vou dar a volta por aqui então Vambora Talvez eu deixe de cara com alguém Aqui dentro desse barquinho Hum Tá, eles estão pra cá Já ouvi Oi, rei Tudo bom, Chris? Perfeito tiro, mano Tudo que a gente precisava Senão ele ia pegar muita distância Ia pegar o barco Ia ser difícil de derrubar ele Ok, vambora Só vamos pegar esse cara aqui Porque já tem um ganchinho aqui Eu acho que agora Ele vai pra segunda enganchada dele Eu acho Não tenho certeza Mas eu acho que é isso É isso mesmo Agora eles vão lá Agora eles vão tentar se resetar Mas eu tô vendo ele no barbecue Então eles vão se separar Eles estão fazendo certo Mas aí eles não conseguem se curar Então eles estão machucados Toda a Chase O que facilita muito pra mim Tá ligado? Ele correu pra lá Pode crer Nossa Eu esperei ele desviar pra atirar Só que eu errei o tiro Será que eu vou tentar? Vou tentar Olha Nossa Toma essa Toma essa Só que ele pode ter DS Aquele só do gancho É, ele tem o DS Óbvio que ele tem o DS É claro Eu tinha que ter deixado no relug Quando eu peguei ele Eu lembrei que ele que tava no gancho Então não teve muito o que fazer Tentei atirar nele Mas não deu Tá, vamos voltar então Os caras vão estar se resetando ele no gancho Tudo que eles querem é se resetar Pra ter umas chases mais longas Então a gente tenta voltar aqui o mais rápido Se curar Eles estão aqui Eles estão por aqui Não é possível Caramba, velho Ah, estão aqui Oh yeah Perfeito Vamos derrubar Ele não vai conseguir dar o block agora Not today, velho E agora eu vou fazer um relugzinho, velho Relugzinho de bobeira Relugzinho de bobeira Vambora, vambora Ele vai subir a escada provavelmente Oh yeah, ele subiu mesmo Parou de fazer a rastra ali, mano Ele só vai reto Ele vai pegar a janela, né Não Ah tá, ele tá realmente aqui ainda, tá Então só dar a volta por aqui Dar o tiro Dar o hit Vambora Agora eu vou descer por aqui Acho que ele não vai esperar isso Eu vou dar a volta por aqui, ó Ele não vai entender nada Opa, tudo bom, Steve? Serve você? Sou o guard? Não, ele tinha dead hard mesmo O cara foi confiante no dead hard, velho Meu Deus, ele desviou do tiro, mano Eu nem achei que fosse atento ele desviar, velho Nossa, eu errei de novo Eu sou uma lenda, mano Mas ok, aqui a gente vai conseguir Meu Deus, eu achei que aqui era a janela Meu Deus do céu, mano Eu tô em choque, velho Eu tô muito em choque, mano Tudo bem A vida acontece, né As anubadas sempre vão ter Ok, velho Achei que a janela ia ser ali Daí ia dar o predict do hit Mas ali era só um caminho reto Ok, vai Bom, eles vão estar se curando agora Se resetando Então essa tease aqui foi de boa Porque esse cara já morre no gancho Oh yeah, vamos olhar os genes agora É, o cara já se remendou lá Mas aqui eu acho que não vai ter muito o que eles fazerem, não Eles vão se resetar Opa, tudo bom, amiguinho? Vai fazer o que aqui, fiote? Vocês não vão acabar gerador nenhum, não? Meu Deus, eles vão acabar só porque eu falei Mas não adianta nada Toma aí, mano Que gerador o quê, velho? Olha isso Tá maluco os Genrushers, fiote Cê é loigro? GG pra caralho É só enganchar esses pipos agora, velho GG, fiote Cê é louco Então é isso, gente Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho Tinha um tempas que eu não trazia um DF aqui pro canal E trouxe duas partidinhas bem legais aí com ele Ele é um killer que aterroriza o survival Ele não é tão forte, não tem muita prensa de mapa Mas não dá pra se garantir na chase, que foi o caso aí Tomei Genrush, mas conseguimos ganhar por causa das chases rápidas E esse killer aí é pra isso, mano Espero que vocês tenham gostado Fechou, mano? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreve no canal se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo video Um abraço Um abraço Um abraço